E oi, gente aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, rapaziada. Vocês já leram no título, né, mano? Eu quero apresentar pra vocês o League of Ensigns. Eu só quero deixar claro, esse vídeo não tá sendo pago, é simplesmente um conteúdo que eu acho muito interessante trazer pra vocês. E também eu já aproveito pra divulgar meu segundo canal e meu grupo no Telegram sobre esse tipo de jogo. O que que acontece? Vocês curtem MOBA, não curte? Meu público era de LoL PC, a gente fez a migração pro Wild Rift, os dois gostam de MOBA, mas agora a gente tá mais focado no público de celular, né? Então vocês gostam de jogar Wild Rift, é um jogo no estilo MOBA, pra quem não sabe. E os caras agora tão criando esse League of Ensigns, que é totalmente, até o logo dos caras é baseado na antiga logo do League of Legends. Então, é um MOBA no qual você vai jogar e vai ser pago pra jogar. Tudo dentro do jogo tem propriedade sua. O personagem que você joga é um personagem que você comprou e você pode revender ele pra outra pessoa. A skin que você compra, você pode revender ela pra outra pessoa, ela pode ser uma skin limitada, muito rara. Vamos colocar aí que tem as skins prestígio no League of Legends de computador. Você comprou uma skin prestígio ali e aí, sei lá mano, daqui dois anos você não tá mais afim de jogar, mas tem alguém no mundo que quer comprar essa skin. Você consegue vender essa skin pra esse cara no League of Legends, beleza? Então, essa é a premissa de tudo. Ele é um jogo NFT, play to earn, e tá com o mercado muito crescente disso aí. Então, meu segundo canal, que é o Fenix YPTV, eu tô fazendo muito conteúdo disso. A gente tem um grupo no Telegram no qual se você tem interesse em investir e tudo mais, entra lá, é gratuito. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. Entra no grupo do Telegram e fala assim, ah, eu tenho tanto pra investir, o que vocês me indicam? A gente tá com uma comunidade muito legal, o pessoal se ajuda demais, troca experiências e tudo mais. Então, entra aí que vai ser muito bacana, beleza? E outra coisa que eu vou deixar na descrição é o link pra você já se cadastrar, fazer o pré-cadastro nesse jogo, porque poucas pessoas serão selecionadas e você já pode começar a ganhar as moedas do jogo. Então, vamos colocar... No Wild Rift a gente compra os Wild Cores, não compra? Aqui vai ser o Loa Token. Você já consegue ganhar esses Loas pra quando lançar o jogo você comprar os campeões, comprar a skinzinha e tudo mais. Tudo isso vai ter valor real em dinheiro. Então, temos aqui o League of Legends, rapaziada. Moba Madness in the Blockchain. É um jogo feito na blockchain. Eu não vou entrar em termos técnicos aqui, a gente tem o nosso segundo canal pra isso, tá? Eu vou tentar explicar pra vocês de forma fácil. Primeiro, a gente tem o trailer aqui, ele vai funcionar na Binance Smart Chain, que é a corretora. E é o primeiro jogo free-to-play, play-to-earn MOBA NFT, beleza? É o primeiro, não tem outro. É o primeiro projeto. Então, eu vou rodar o trailer aqui pra gente. Vambora que bagulho. O negócio é bom, eu não mostro coisa ruim pra vocês, esquece. Inspirado por... Um jogo jogado por mais de 117 milhões de players ativos todo mês no mundo. League of Legends, né? Beleza. Não quiseram colocar aí porque não pode, velho. League of Legends. Aí é o protótipo de quando eu tava iniciando o jogo, né? Como que seria. Funciona na Binance Smart Chain. Alguns heróis aí do jogo. 5 vs 5. Batalha de heróis NFT. Igual eu te falei pra vocês, os heróis do jogo são NFTs. Você pode vender eles pra outras pessoas. É muito doido isso. Tem a Marketplace pra você comprar de outros jogadores. E aqui a gente já tem a Gameplay, mano. Segura. Segura na Gameplay, rapaziada. Mapinha ali em cima. Minha câmera tá em cima do mapinha. Eu vou tirar rapidinho. Ó, mapinha ali em cima, beleza? No mesmo estilo do Wild Rift. A gente tem aqui em cima, a gente pode ver alguns portraits dos campeões, né? E aquela bolinha que provavelmente apresenta a ultimate dos campeões. Igual a gente tem no Wild Rift também. Aqui a gente tem o placar, o minuto. Eu não sei o que é esse 1 e esse 2. Eu não sei o que é esse olhinho que parece ser um sol também. Talvez o jogo tenha sistema de de noite. Sei lá, mano. Aqui a gente tem o campeão que a gente tá e o nível. E aqui embaixo as habilidades. A gente percebe que isso aqui é gravado no celular. Então eu não sei se vai ter pra computador. Eu acho que inicialmente é mais pra celular. Porque a gente tem o joystick igual do Wild Rift, as habilidades e a ultimate. Aqui a gente pode comprar poção. Talvez a gente possa comprar itens fora da base também. E aqui a gente tem um pouquinho do gráfico, que na minha opinião tá muito bonito. Porque esse é um jogo que ele vai demorar um pouco pra ser lançado ainda. Então os caras ainda estão na produção, tá? Olha lá. Skillzinha, Minion. Aqui a gente vê um outro boneco, um outro campeão. Herói, né? Que eles chamam pulando aqui no outro personagem. Vai ser free to play. Então, tipo, você vai conseguir ganhar dinheiro, mas você não vai precisar colocar dinheiro pra começar a jogar, tá? Então free to playzão. Play to earn. Ou seja, você joga pra ganhar. Uh, League of Incents. Eu fico muito hypado, rapaziada. Porque o que acontece? Isso aqui é a nova era dos jogos, entendeu? A gente tá tendo um monte de jogo NFT surgindo todos os dias. Vários projetos muito interessantes. E realmente, o bagulho agora é você jogar pra ganhar dinheiro. Esse negócio de você ficar dando dinheiro pra empresa ali todo mês e não receber nada em troca. Só a diversão, por assim dizer. Isso vai acabar, cara. O negócio tá mudando muito e muito rápido. É um universo totalmente novo aí. Então, esse é o trailer do jogo. Essa é a pouca gameplay que a gente tem até agora. Lembrando que isso aqui tá no alfa do alfa do alfa. Vai mudar muita coisa. Então, os caras já tem um negócio funcionando muito legal. E aí a gente tem as features que eles apresentam, né? NFT Skin Ownership seria você. Você é dono da sua skin. A sua skin, ela é sua e você pode fazer o que você quiser com ela. Você pode dar pro seu amigo, como você pode vender pra fulano que quer pagar 300 mil reais. Beleza? Tem a Marketplace, que você pode fazer o trade de skin dos heróis. Ou fazer a fusão pra conseguir recompensas melhores. O que é muito interessante. NFT Stacking. Eu não vou entrar nos detalhes disso. É um pouquinho mais avançado. Deixa pro outro canal. E é um MOBA, tá? E aí você vai ganhar o Loa, que é o token do jogo, a moeda do jogo, por jogar ele. Aqui a gente tem as duas facções que eles apresentam, né? Luminous e Dark Souls. Seria no mesmo esquema de Ionia, Demacia, Noxus que a gente tem no League of Legends, tá? Aqui eles tem essas duas facções, que é o Luminous e o Dark Souls. E aqui eles falam um pouquinho sobre os heróis. Eles tem o Kek the Toad, que é um anãozinho igual eu. Olha lá. Ele é um Dorfzão, só que ele é um robôzão brabo. Lembra muito o Rumble do LoL PC? A gente tem o Leon Fist, que é um leão, que parece que vai me dar muito socão na cara. E eles tem a Nicomane, que parece a Ary, né, velho? Completamente idêntico à Ary. Só que aqui fala que ele é Milly, o que me deixa um pouco estranho. Eu não vejo essa raposa batendo Milly, mas tudo bem. Sensacional. Então esses são os três heróis que eles apresentam aqui no site. Lembrando que eles vão mostrar mais ainda, tá? É marketing, né? Eles tem que ir liberando as coisas ao pouco. Se mandar tudo de uma vez, não rola. E aí eles falam um pouquinho do token, que você vai ter participação, você pode fazer o stacking. Você vai usar o LoA dentro do jogo pra fazer as compras, novos heróis, novas skins e tudo mais. E a governança, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso também. Isso é todo o esquema econômico do jogo. Mas você vai conseguir ganhar dinheiro jogando isso aqui, que já é sensacional. Porém, nós temos o Roadmap aqui no site dos caras. O que é o Roadmap, Fenecão? O Roadmap é a estratégia de lançamento dos caras. O que eles vão lançar vez por vez, mês por mês, ano por ano. Então a gente já tá aqui no Milestone 3, que é o quarto semestre aí de 2021. Temos o Website Launch. Então esse site aqui lançou no dia 18 de outubro. E agora já tem o Whitepaper deles, que é tudo detalhado como que vai ser as coisas, tá? Eles vão fazer a Private Sale, a NFT Sale e a Pre-Sale. Por isso que eu tô falando pra vocês já fazerem o pré-cadastro, caso vocês tenham interesse no jogo, tá? E, porém, todavia, entretanto, só vai lançar o jogo, meus amigos. Terceiro semestre de 2022. Infelizmente, o Beta Launch vai ser só aqui. Então vai demorar um bocado, mas vocês já podem ir se cadastrando. Vocês já podem ir ganhando os tokens. E a Marketplace, pra você comprar os heróis e já ter as coisas, vai lançar no primeiro semestre agora. Janeiro, fevereiro ali, eles já vão lançar a Marketplace pra você conseguir ter suas skins antes do jogo lançar. Jogo lançando, provavelmente essas coisas aumentam muito de preço e aí você pode ganhar uma graninha, beleza? E aí tem a Tokenomics, né? Que é a economia, como que eles vão fazer. Eu também não vou entrar muito em detalhes. Isso aqui é um gráfico... É uma divisão padrão que os jogos normalmente utilizam, tá? Então tá tudo muito dentro aqui. E o preço inicial de cada Token Loa vai ser de 0.05. Mas isso aqui é assim, ó. O Token lançou, vai lá pra cima. Então não dá pra levar muito a sério esse preço inicial, não. Porque tudo depende muito de quantas pessoas estão interessadas no jogo e tudo mais. E aí a moeda sobe, beleza? Rapaziada, mais uma vez, mano. Esse tipo de conteúdo eu posto muito no meu segundo canal. Então se vocês quiserem me acompanhar por lá, eu agradeço muito. Se inscreve lá, entra no grupo do Telegram. Cara, pra mim o Telegram é a parada mais importante aqui da parte dos NFTs. A gente tá lá todo dia, uma galera, tá muito da hora, beleza? E é tudo gratuito, meus amores. Então é isso, Fênicão aqui. Hoje tem vídeo de Jace e Caitlyn. Então segura que hoje vai ter dois vídeos aqui no canal. Beijo pra todo mundo, até a noite. Fênix aqui, falou que foi a terra.